Música Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal Onde eu vou dar dicas pra vocês de 3 receitas Eu meio que transformei receitas gordinhas em receitas mais fit Receitas low carb Então essas receitas elas tem pouco carboidrato Que é o que eu tô consumindo agora, pouco carboidrato E eu substituio carboidrato por gordura Mas gordura boa, tá? Porque tem a gordura ruim e a gordura boa Não sou nutricionista, mas eu quero passar essas receitas pra vocês São muito, muito, muito gostosas Espero muito que vocês gostem Então vem comigo acompanhar Música Bom, então a primeira receita é esse muffin delicioso de baunilha com gotas de chocolate Então você vai precisar de farinha de coco Farinha de linhaça Chilitol, que ele é um adoçante culinário Na verdade ele é substituto do açúcar E ele é um tipo de adoçante que é muito parecido com açúcar Ele é muito gostoso Mas se você quiser você pode usar aqueles adoçantes tal e qual Enfim, o que você preferir Óleo de coco Essência de baunilha Chocolate 60% Fermento Farinha de amêndoas Ovos E farinha de aveia Esses são os ingredientes Gente, se você quiser pode substituir o chilitol Que é um pouco caro por outros adoçantes, tá bom? Agora a gente vai bater no liquidificador os 3 ovos com o chilitol e o óleo de coco Você vai bater tudo isso, tá? Pra ele ficar assim O chilitol fica bem moidinho Porque ele parece um cristal, sabe? Por causa que ele imita muito o açúcar Agora num bowl a gente vai misturar todas as farinhas E depois a gente vai acrescentando essa misturinha do ovo E vai misturando tudo, tá? A farinha de coco ela meio que suga a água Então depois que a gente acrescentar a essência de baunilha Você vai perceber que vai ficar bem dura a massa Então a gente vai acrescentando um pouquinho de água Não tem uma medida certa, tá? É só um pouquinho Você vai acrescentando e vai vendo qual é o ponto Então eu acrescentei mais um pouquinho E ele tem que ficar assim É uma mistura molinha Mas também não tão mole assim No meio termo Agora nós vamos acrescentar as gotas de chocolate O fermento Misturar tudo E já está pronta a nossa massa Gente, isso aí fica muito, muito, muito gostoso E é fácil de fazer Agora eu vou colocar em forminhas de muffin Se você quiser, você pode colocar numa forma de bolo também Eu acho que é muito opcional Se você quer fazer como muffin Ou como bolo inteiro, enfim O que você preferir, tá? Depois de colocar nas forminhas Eu coloquei umas gotas em cima Só pra ficar bonitinho Pra eu tirar as fotos e pro vídeo Mas se você não quiser, não precisa, tá? É opcional E a gente vai levar pro forno A gente deixou mais ou menos uns 25 minutos por ser muffin Eu acho que por ser bolo Você pode deixar um pouco de tempo a mais, tá? Tipo uns 30 minutos Enfim Que você achar que dá o ponto E já está pronto, gente Olha só, gente Fica muito, muito, muito gostoso Eu juro pra vocês Agora nós vamos fazer um macarrão a carbonara Mais saudável, digamos o seguinte Não é nem tão light Ele é um pouco mais saudável Ele é low carb Ou seja, tem bem pouco carboidrato Nós vamos precisar então De macarrão de grão de bico Vocês encontram em lojas de produtos naturais Parmesão ralado Ovos Linguiça artesanal Você pode usar bacon artesanal também Desde que seja pouquinho Só pra dar aquele gostinho E nata Só uma colherinha Que eu esqueci de mostrar aí no vídeo Bom, então a gente vai colocar Cozinhar o macarrão Como tá escrito na embalagem Gente, esse macarrão de grão de bico Ele fica muito parecido com o natural Então nem dá pra perceber, sabe? Agora a gente vai refogar a linguiça artesanal Ou o bacon artesanal É importante que seja artesanal, tá? Pra não ter conservantes e nem nada E pra usar também só aquela gordura Digamos que é gordura natural Que é a gordura do animal, né? Como eu fiz essa receita pra duas pessoas Eu usei mais quantidade Mas você pode usar bem pouquinho, tá? No liquidificador nós vamos colocar Duas gemas e um ovo inteiro E o parmesão Aí a gente vai bater toda essa mistura Por isso que é importante que o parmesão seja ralado Depois de bater você vai acrescentar um pouquinho de sal E algum temperinho que você goste Nessa mistura E já tá pronto Aí você vai escorrer o macarrão Na pia, assim, num escorredor Depois você vai passar esse macarrão pra um bowl Pra alguma tigela Vai colocar a mistura do ovo Parece que não vai dar certo Parece que vai ficar ruim Gente, eu juro pra vocês que não fica Coloca um pouco da linguiça E você vai misturando tudo isso Aí por último É opcional, na verdade Você pode acrescentar uma colher de nata Ou de creme de leite pasteurizado Tá? E daí você mistura Só pra dar um pouco mais de cremosidade Fica uma delícia Parece que não Mas eu juro pra vocês Que fica muito gostoso E você pode comer, assim, naquele dia Que você quer comer uma coisa mais gostosa Mas não quer fugir muito da dieta É uma super opção Porque ela tem baixo teor de carboidrato, né? Então, apesar de ter a gordura da linguiça Ela tem pouco carboidrato Então acho que dá pra você comer de vez em quando A última receita é para os vegetarianos Que é um quiche Na verdade, se você não for vegetariano E também quiser comer Pode se jogar Porque é muito bom Nós vamos precisar, então De alho poró Ou salsão Palmito Picadinho Cream cheese Ou você pode usar tofu também Se você quiser E manteiga Ah, e farinha de amêndoas Você pode substituir também por aveia Mas não fica tão gostoso Então primeiro eu comecei picando O meu alho poró, né? Eu fui fazendo rodelinhos, assim Pra ele ficar bem fininho Depois eu refoguei com um pouco de manteiga Eu fui refogando Também joguei o palmito nessa mistura Depois de jogar o palmito Eu acrescentei sal O pimenta do reino E duas colheres do cream cheese Ou do tofu também Porque fica bem gostoso Aí você vai fazer essa misturinha E ele já ficou recheio Se você quiser comer Com, sei lá Com macarrão Ou com outra coisa Pode comer Porque fica uma delícia Com macarrão de grão de bico Também fica muito, muito gostoso Agora a gente vai fazer a massa do nosso quiche Você vai pegar a farinha de amêndoas E também a manteiga, tá? Vai misturar tudo isso Depois você vai pegar com a mão Vai misturando assim Até formar uma bolinha E daí você vai colocar numa forminha de quiche, tá? Você pode usar do tamanho que você quiser Não tem assim Um tamanho específico Mas é importante que a massa Essa massa ela fique bem fininha, tá? Pra ficar crocante Depois é só você acrescentar todo o recheio Se você quiser colocar um temperinho Um orégano por cima Pode colocar também Porque fica bem gostosinho E é só levar para o forno Por mais ou menos uns 30 minutos Até dourar a bordinha E já tá pronto Agora é só você desenformar e comer Fica uma delícia Juro pra vocês Fica muito, muito gostoso Gente, lembrando que todos os ingredientes Vão estar aqui na descrição do vídeo Então a receita completa Estará aqui no box de informações Clique em gostei nesse vídeo Um beijo e tchau!